Futebol, automobilismo e solidariedade, a combinação perfeita. Atletas da Stock Car, da Stock Series, da F4 brasileira, além de outros esportes também, se juntaram aqui no gramado do Pinheiros para um evento muito tradicional, o futebol dos pilotos. É muito legal, já participa desse jogo há muito tempo, que o Vander sempre organiza, por uma boa causa. Ainda mais a gente junta os pilotos aqui. Quem está do lado de fora se diverte muito mais, porque é muita risada a gente jogando bola aqui. Desde 1999 a gente faz isso. Então a gente já está aí com mais de 20 anos. Para os pilotos é diferente. Jogar futebol é uma coisa que eles não conhecem, mas se divertem. O jogo começou no Pacaembu, passou para o Morumbi e hoje a gente está aqui no Pinheiros. Olha, o Pinheiros tem sempre essa característica social. Além de ser um clube muito esportivo, sempre que é possível a gente faz essa parte social, que é ajudar todos aqueles, é ajudar a cidade de São Paulo. E aí a gente consegue juntar com isso uma ação para dar sentido nessa brincadeira. Acho que são os dois esportes mais populares do país. Acho muito legal a gente ter esse intercâmbio entre os pilotos, colocar eles aqui dentro para ver toda essa maravilha que vocês estão vendo. E também usar isso a favor de uma boa causa, que é a solidariedade. Acho muito, muito legal. Inclusive eu estava falando com o Casa Grande que a gente deveria fazer mais vezes. Deveria fazer umas duas vezes por ano. Porque sempre que a gente puder usar as nossas plataformas para fazer isso vai ser muito importante. A gente é muito abençoado de ter a vida que a gente tem. Então, se a gente puder ajudar, a gente tem que ajudar. Rubinho, a gente sabe do seu envolvimento com causas sociais. Você mesmo tem o seu próprio instituto, que faz um trabalho gigante. Como que é para você estar aqui participando dessa ação hoje, poder interagir com essas crianças, presenteá-las? Acho que mais do que o presente, é aquela coisa gostosa de você chegar e falar Oi, tio Rubinho. Então é aquela coisa, você colocar a mão na massa mesmo. Muito bacana, iniciativa massa. Eu tento e me esforço o máximo para poder fazer, porque eu sei da importância de ter esse jogo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, mesmo sem saber de nada. Você é campeão mundial, mas não é de futebol, né? Não, não é de futebol, é de ginástica. Mas estou aqui para esse evento, ajudar aí, contribuir e se divertir também. Que é importante poder trazer e dar essa visibilidade. Ah, é muito legal, né? Ver o sorriso deles, a alegria, né? Com tão pouco, né? Um carrinho, uma camiseta, um boné. Então é muito legal, eu fico muito feliz de participar disso. A função principal do evento, eu acho que é essa. É de dar uma experiência bacana para essas crianças e fazer disso aqui virar, ter realmente uma função legal. Muito bacana, muito bacana estar assim com todo mundo, confraternizado, num estilo diferente, né? É fazer uma brincadeira fora do que todo mundo faz, né? Mesmo em competição de carro, kart, o que seja. A gente sair dessa zona e vir nessa brincadeira aí. Quem é que joga melhor? O Massa? Ah, eu acho que o Filipinho, viu? Eu acho que aqui, ele joga bastante ainda futebol, né? Eu passei praticamente a minha vida inteira nas pistas, né? Então, sempre gostei de futebol, sempre quando tem um tempinho a gente joga. Mas, e aí, quem joga melhor? Acho que você já teve seu tempo. Pelo que você tem visto aí dos pilotos treinando, jogando, quem que você acha que manda bem aqui, além do seu pai? Ah, o Fefo, que eu conheço, e o Thiago Camilo. E o Casagrande estava chutando bem. Dos candidatos ao título, você é o único que está jogando futebol, você não tem medo de se machucar, não? Quem sabe jogar não se machuca, né? Eles estão ali fora, o Rubens e o Daniel ali. Já deu para ver que eles são ruins de bola, senão eles estavam aqui com a gente. Acho que é sempre legal, né? Dá parabéns para o Vander, o futebol já é tradicional dele. Ele, dessa vez, está muito próximo da última corrida, na disputa do título. Achei melhor não arriscar, né? Depois de um ano inteiro de trabalho. Eu não jogo o ano inteiro, você imagina se eu vou jogar na semana da final. Acho que está tudo certo. Acho que eu vou ser mais forte para o time do lado de fora, aqui na parte tática. Não quero arriscar agora uma lesão, já que o meu futebol não é nada de sensacional. É melhor ficar de fora. Coloquei meus dois representantes. Você viu que o Fefo puxou o pai, o Dudu puxou a mãe. E está tudo certo. A gente sabe que futebol é uma paixão para você, inclusive você quase seguiu essa carreira, né? Sim, sim, é uma paixão muito grande. Eu acompanho muito e jogava, mas não teve jeito de fugir do automobilismo. Mas sempre que eu posso, eu jogo. Eu gosto muito de futebol. Fico muito feliz com o convite, mas não é porque eu gosto que eu seja bom, né? Eu sou muito ruim jogando bola. Realmente é legal pelo evento, encontrar os amigos aqui das quatro rodas. Eu sou o único aqui das duas rodas, então é legal estar junto. Acompanho muito o futebol, mas realmente zero controle. Não, brincadeiras à parte, eu acho que a gente está aqui para confraternizar. Óbvio que tem gente que pega um pouco mais pesado, mas eu estou tirando o pé de tudo. Já ganhamos o primeiro jogo sem eu precisar me esforçar. Vamos ver se nesse segundo aí vai ser a mesma coisa. O mais legal do futebol é poder confraternizar mesmo, poder estar todo mundo junto. Esse é o intuito nosso e acho que mais uma vez eu estou feliz de fazer acontecer. E aí E aí E aí Tchau.